Estamos aqui ao lado do mestre de bateria, o Felipe de Leles, que está na Renascer de Jacarepaguá desde 2006, mas estreando hoje à frente da bateria. Ainda dá aquele friozinho na barriga? Dá, sempre dá. E ano que vem vai dar de novo. E assim, todo ano é uma ótica diferente e uma expectativa diferente. Assim, com incidências boas da vida, na minha estreia em 2006, também no sambódromo, também foi embaixo de um temporal e a bateria saiu super bem, as notas foram ótimas, a Renascer continuou. no grupo de acesso, que era no sambódromo, e foi tudo ótimo. Então, hoje a expectativa também é de um grande desfile. A gente vai mostrar com todo o respeito das coisas irmãs, vai mostrar que a Renascer não merece estar nesse grupo, e aí sim no grupo de cima. Então, a chuva dá sorte para vocês e vai em busca da nota máxima. Obrigado, obrigado. Vocês vão conseguir escutar um bom som aí, gente.